É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico a seu lado sem saber Os amores que a vida me trouxe eu não pude viver Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que soaram sozinha no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira E que os sonhos desfazem daquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém é feliz Nesse mundo tem que amar uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Depois a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinha no mesmo lugar